Ó, iniciando o primeiro vídeo aqui na Fazenda Zé de Danda De 25 a 30 quilos A qualidade tá aqui, viu Lembrando que é um lote especial de girolanda Com muito leite Aqui nessa manhã na Fazenda Zé de Danda Daqui a pouco Seu Zé vai dar uma palavrinha aqui Porque é um lote de peso De 25 a 30 quilos Tá aqui, agora nós vamos repassar daqui a pouco Uma por uma Rapidinho aqui, a qualidade é essa aqui, ó Lote especial Fazenda Zé de Danda Olha a qualidade daqui do produto aqui, ó Aquelas Fazenda que quer comprar um gado leiteiro Com muito leite A oportunidade chegou aqui nessa manhã Telefone na tela do vídeo Pra você ligar a partir de agora Olha, já vem uma por uma aqui, ó Passando Olha, já vem a segunda Com muita qualidade A terceira É repassando uma por uma aqui Pra você ver a qualidade do produto Cada vaca especial De 25 a 30 quilos Isso contabilizando em duas tiradas É um lote extra Deixa eu ver aqui se tá tudo certo Ó, nessa manhã de quarta-feira Vamos passar ela mais uma vez Pra vocês verem aqui A qualidade desse lote especial Pra vocês Que acompanham o canal Rei da Amiduim Junto com a Fazenda Zé de Danda Olha, aqui, ó Olha, vamos girar mais uma vez aqui Pra você ver a qualidade E aí vamos passando aqui, ó Devagarzinho Olha essa que tá especial, ó Linda Mais uma Um lote pra vocês Daqui a pouco o Zé vai dar uma palavrinha Pra falar sobre esse lote Que tá disponível aqui A venda da Fazenda E aí vem as últimas Zé, bom dia mais uma vez Mais um vídeo Iniciando aqui na Fazenda Um lote especial Pra aqueles criadores Que gostam de muito leite, né? É, o gado pra quem gosta Mais de gado de geolona O gado de meiçã Tá aí o gado aí, bom Gado graúdo Gado novo O trato é pouco Tá o gado chegando De 25 a 30 litros Tudo gado pra se açoitar Pra subir de 30 Quem quiser ligar pra você DDD 819 8126 587 46 Ô Zé, me responde uma coisa Pessoal ter uma dúvida Esse gado já chegou O limite de leite Ou com mais tratamento Pode aumentar um pouco a mais? É, é isso que eu falei O gado é um gado Tá o gado mais tratado Tá o gado pra ir ajeitar Pra chegar mais leite Tá pronto pra chegar mais leite De repente pode escambar Algumas aí de 35 a 40 quilos Pode Assim vai depender do trato E do manejo Se quiser também Ligar pra você Pra escolher Uma chamada de vídeo Há possibilidade também Tem Se quiser O bom é o gado A vim que escolhe E a responsabilidade É menos pra mim Mas se Dizer assim Não pode vir O que é o gado Nós Fimo o gado Manda pra ele Se ele gostar Ele faz uma Vídeo chamada E alinha o gado direitinho E dá tudo certo Repite mais uma vez Gente Se quiser ligar pra Zé de Danda Pra escolher o lote DDD 819 A fazenda fica aqui localizada Em Cachoeirinha E Zé mexe com o gado Dende rapaz de novo Mais de 50 anos de experiência É Vem mexendo E E Dê tudo certo Gostaria Vamos chamar o Zap Mais uma vez O Zap tá na tela do vídeo É só ligar né Só ligar DDD 819 8126 5746 Gente Aqui fala a voz da experiência Quem tem experiência É esse homem Ó Aqui ó Vamos mostrar aqui Algumas aqui Olha Ó A qualidade do produto aqui ó Essa é uma 25 a 30 quilos Esse lote especial Aqui na fazenda Zé de Danda Disponível à venda Olha a outra aqui ó Essa daqui ó Ó Então todo esse lote aqui Tá aqui pra você ligar Entrar em contato Pra adquirir Ó São aquelas vacas De muita Muito leite O lote tá disponível Aqui nessa manhã Iniciando os trabalhos Aqui na fazenda Zé de Danda Nessa manhã De quarta-feira Essa aqui é uma linda né Essa aqui ó Ó a qualidade da vaca Aqui ó Ó Olha lá aqui ó Então o lote que Que engorra de muito leite Tá disponível aqui nessa manhã Na fazenda Zé de Danda Gente Telefone na tela do vídeo Ó Vamos passar aqui Mas vamos ver elas Ó Uma primeira A segunda A segunda Vem com qualidade A terceira A quarta E a quinta Gente Vinte e cinco Trinta quilos Um lote especial Aqui tá à venda Na paz Zé de Danda Vai ligando Contato telefone Na tela do vídeo Pra você ligar E adquirir Esse lote especial E assim a gente fecha Primeiro vídeo aí Dessa manhã Ó A gente fecha o primeiro vídeo Já agradecendo Pra você que acompanha a gente Um abraço aí pra vocês Ó Telefone pra contato Na tela do vídeo De sair um lote De vinte e cinco A trinta quilos É só você ligar Pra adquirir Esse lote especial Muita qualidade Aqui na fazenda Zé de Danda Dessa manhã E aí a gente Encerra o vídeo Com mais uma novela Se passando aqui Ó Um lote Gilor Orlando Especial Agradecer ao pessoal Que tem ligado Ó A qualidade dessa aqui Ó Agradecer ao pessoal Que tem ligado Pra fazenda Tem feito bons negócios Graças a Deus E agora frete Pra todo o Brasil Aqui da fazenda Zé de Danda Nessa manhã Essa é extra Ó Ó o produto aqui Qualidade tá aqui A gente agradece aqui Um abraço aí pra vocês Que acompanham Os vídeos da fazenda Zé de Danda No município aqui De Cachoeirinha Nosso amigo Jalmito Da cidade de São José do Egito Junto com meu amigo Tica Tenoro Sai de bem longe Chegaram cedo aqui Na fazenda Primeira vez Que conhece aqui A fazenda Desde ontem Que a gente chegou aqui E fomos bem acolhidos Pelos meninos aí Pro seu Zé Às vezes é uma estadia Muito boa Almoçar e jantamos Em Cachoeirinha E viemos aqui hoje Olhar o leite da manhã Vê se dá negócio As vacas agradam demais Ninguém sabe o preço E viu pelos vídeos Pessoalmente Não muda muita coisa Não, não muda não Muda nada não E é um empreendedor É um homem que Dá muito emprego aqui E infelizmente A gente não é visto Pelo governante nosso Que era para Dar uma atenção bem maior Porque tem que ser Nem quantos homens Trabalhando aqui E é diariamente Saímos daqui ontem Às seis horas da noite A gente ficaram aí pegados E começaram aqui Três e meia Quatro da manhã Aproveitar e mandar Uma loupa São José do Egito Terra diferente Terra da poesia Terra do poeta Terra do poeta Exatamente Delmiro Barra Delmiro Barra Aqui está Zé Zé Que bom receber aqui Criente Que torna-se amigo Faz negócio E o bom é isso É bom é isso Eu quero fazer certo Para poder os amigos Chegar e olhar E gostar do gado E nós fazermos o negócio E ele fica bem satisfeito O Zé está aqui Mexe com leite Terno de moleque pequeno Mais de cinquenta anos Tico bom dia É Tico ou seu Tica? Tica Tica Tenoro Gostou da fazenda? Gostei demais Eu gosto de vaca Quando tem vaca boa Eu gosto de olhar Isso é um reto E pode vir só olhar Terra boa Terra boa Terra da poesia Terra boa Terra que toma E aqui Está o nosso amigo José Com essa linda Vaca disponível A venda Gostou que bom receber O pessoal E é fruto Que o trabalho Está sendo bem feito É graças a Deus Sempre vem Agradecer Para o seu Jamil Que veio Para o José do Egito Olhar o leite O bom é isso Quando o cliente vem Que nem ele veio ontem Olhou o leite Vai olhar hoje de manhã E os que não puder vir Com uma distância mais longe A gente faz aquele procedimento Que sempre faz Que é o vídeo Dos animais Depois chamada de vídeo Seleciona Porque tem gente que quer Não, eu quero uma raca Para tirar na ordenha Aí pode ser feito Grande ou pequeno Não, eu quero para tirar na mão A gente vai selecionar Aquele gado Feito maior Tirada boa Tudo isso Mas quando o seu Jamil Veio ontem Já olhou aí Se Deus quiser Vamos fazer negócio hoje É só fazer feito Os meninos Quem quiser ligar Para a fazenda Fazer uma visita Feito eles Que vieram de São José O Zap é o É o DDD 819-8172-1590 Pronto Diga mais alguma coisa Para trás Eu queria só dizer o seguinte Que o Seu Fábio Quem não puder vir Olhar Vai tão prazer Um ropinho A gente vai dar A gente já vai fazer A obrigação Nossa Pra mim Que era só Para que eu vou Pra que eu vou Pra que eu vou E quem não puder Que a sua mente E quem não puder Viu Pode confiar neles E pelo que eu vi Aqui Aqui não tem enrolada Aqui você vê O leite atalho Cerca o balde Bota direitinho Bota outra vaca Que você quiser Você pode ir Com o lado Aqui qualquer Agora Pela garantia Que o seu treino O seu trabalho Vai dar certo Tá aí Deixa aí Telefone na tela do vídeo É integrado Eu sou um grande do Egito Veio aqui conhecer a fazenda Falei negócio com vocês Um abraço aí pra vocês A gente segue em frente O canal ainda é ruim Mas ainda é de danda Há 50 anos Começamos um lugar Pra todo o Brasil